O Rafael também, ó, é a mesma coisa, emocionado também, tá dizendo o que eu acho da DL 160, será que ela vem para o Brasil? Então, Rafael, mesma coisa, mesma coisa da CFMoto, pode vir, pode, ano que vem, eu acho que esse ano não virá não. Da mesma forma que eu achava, eu posso estar bem enganado, tá, mas eu prefiro muito mais ser retranqueiro, sabe, tipo o Zagalo, ser retranqueiro do que ficar aqui dizendo, ah, porque vem, vem, vem sim, aí faço um monte de vídeos, virar, pode vir. Eu já errei um monte de previsão, por exemplo, CB300F, eu disse não virar, aí veio. Eu falei também, ah, dominar 250, não virar esse ano, virar, mas que vem, parece que a Bajad vai trazer, eu quero ver como é que eles vão fazer. Dominar 250, dominar 200, dominar 160, dominar 400, como é que vai ser? Não sei, aí problema da Bajad, né, como é que vai ficar? Vão, vão canibalizar 200, vão botar 250, como é que fica a 200? Não sei, aí o problema da Bajad não é meu não, bora ver como é que fica. Mas qual é a situação da DL 160? Aí vem a minha análise de mercado, a minha análise, posso estar completamente errado, os cara pode trazer no segundo semestre agora, final do ano, tá tudo certo, mas eu sou retranqueiro, lembra? Só os agalos das motos, retranqueiro. Como é que os agalos, vocês vão ter que me engolir. Qual é a situação? A JTA, JTZ, JTA, eles já trouxeram sete motos, sete modelos, com motor 350, das Onts. Mais dois modelos da Suzuki, GSX-S8 e Avestron 800, ou seja, eles têm hoje nove motos no catálogo, motos novas. Fora a edição comemorativa da Hayabusa, de 25 anos, que eu acho que é a edição, acho não, é a edição limitada, então pode ser que eles tenham vendido tudo já, mas é uma moto já também atualizada, tá? Mas assim, de novidade, são nove motos, nove modelos. É muito modelo para se trabalhar, né? E eles têm um catálogo ainda de motos para fazer a transição ainda considerável. Por exemplo, tem a 650 da Avestron, tem a linha XT, que também veio, 1.050, enfim, tem a linha Raul Ju, que ainda tem moto que a gente não sabe se vai ficar, se vai sair, ou se vai ser simplesmente atualizada com injeção eletrônica. Mas são muitas motos para trabalhar. Se eles trouxerem a DL160, ao meu ver, pode ofuscar algum tipo de trabalho de marketing das motos que já estão sendo trabalhadas da linha Zontes. Mas, tio Chico, a gente está falando de baixa cilindrada bem mais cara, Zontes, e de moto Suzuki, que não é baixa cilindrada. A gente está falando de Raul Ju, que é uma baixa cilindrada mais acessível. É verdade, galerinha, vocês estão certos. Mas qual é o meu pensamento? Um passo de cada vez. Eu, se eu estivesse lá na JTA, eu falaria o seguinte, eu, se eu estivesse lá junto, lá, conversando com os toledos lá, e dizia, ó, não faz isso agora não. Dá um passo de cada vez. Vocês já deram um baita passo positivo com a Avestron, com a GSX-S8. Vocês foram antecipados trazendo a linha 350, que eu achava que tinha que trabalhar 310 até 2025. depois trazia 350, mas adiantaram, queimaram a linha 310, queimaram as Zontes. Agora estão fazendo um retrabalho de convencimento das pessoas, porque com essa descontinuação da linha 310 e com a prática de preço do ano passado, queimaram o filme das Zontes. Queimou, queimou geral. Então tem que reconstruir a imagem das Zontes, que tem um ano só no Brasil. Um ano. Então tem todo um trabalho de rebrand, de reformular o conceito da marca, é a confiabilidade. Isso não é rápido. Não é fácil, não é rápido. E você tem que trabalhar como? Com preço, com as motos circulando, entregando motos nas concessionárias, trabalhando marketing. Tudo isso é um trabalho que demora. Suzuki não. Suzuki está tudo certo. Suzuki é um produto que se vende por si só e eles estão trabalhando preço bom. Está legal. Mas quando se fala em baixa cilindrada, eles têm muito trabalho pela frente com as Zontes para refazer a cagada que foi feita em 2023. Então pensem comigo, galera. Eu estou pensando de forma muito retranqueira, muito racional. Eles não fizeram como eu disse lá no ano passado. Galera, espera. Trabalha 24 meses com a 310. Traz confiabilidade para a galera. Quem já comprou, pô? Não. Eles simplesmente não trouxeram mais 310. Deram sodas. Quem comprou 310, eles prometeram recompra. Legal. Show de bola. Fizeram certo. Mas, e aí? Gerou muito hate. Flopou. E aí quem compra... Sabe o que estão falando agora? Ora, eu comprei a Zontes 350 aí. Já tem gente falando na 360. Já tem gente dizendo assim, não, eu vou esperar a 360. Vocês entendem? Esse é o problema. Quando a marca quer dar uma de Apple, sem ser nem o chulezinho da Apple, porque a Apple lança produto um em cima do outro, e aí já tem um monte de alucinado que paga, um monte de trouxa que paga nessa bosta desse celular, porque você que tem uma Apple, você é um trouxa, pô. Fala a verdade. Aqui em casa tem Apple. Eu posso falar porque eu posso tomar uma porrada e depois dormir na sala, não tem problema não. Mas aqui tem trouxa que tem Apple. Você é um trouxa também? Pra que você serve essa bosta? Você pagar 14 mil reais no lixo desse? Porcaria. Mas tá bom, isso é outra história. Mas a Apple, pô. Apple é Apple. Então por que a JTA vai trazer mais uma moto, sendo que eles têm que desovar um monte de moto que ainda tá aí no estoque e que eles precisam fazer a transição pro Promote M5? Tem um monte de Chopper, Roll, carburada, Lindy 125. Tem um monte dessas motos que eles precisam vender. Então se eles lançam uma DL 160, atrapalha todo o processo deles poderem queimar o estoque. Então é esse raciocínio que eu tenho. É o raciocínio que eu tô tendo muito mais de base. Pensando assim, não como emocionado, não como um alucinador aí de vocês, mostrando motos da Zâmbia. Relaxa, galera. Então a DL, eu acho que ela virá. Mas no momento certo, quando é, tio Chico? Eu acho que ano que vem pode ser um momento legal. Por quê? Porque eles já trabalharam a linha Zontes. Ano que vem é manter. Se eles fizeram um bom trabalho esse ano. Manutenção das motos, ou seja, marca, preço. Espero que eles não inventem de trazer uma linha 360, o que quer que seja, porque aí vai cagar tudo. Não sei. Você vê a instabilidade, essas mudanças rápidas geram essa instabilidade e o público fica com medo de comprar. Por isso que a marca tem que tomar muito cuidado com a mudança de produto abrupta, sem trabalhar bem a marca. E eles erraram nisso. Então se eles trazem a DL, eles não vão ter tempo para poder... Não vão ter tempo para poder trabalhar todos esses nove modelos, vender o restante das motos que tem aí, que são motos boas, tá, gente? Mesmo que seja moto carburada, mas você vai comprar com desconto, vocês vão comprar aí. São motos que, mesmo descontinuadas, carburadas que não terão mais, são motos que vão ter muita peça, vão ter todo o apoio, motos que não quebram. Mas por que eles vão trazer uma DL 160 que vai ofuscar a venda dessas motos que eles precisam vender e, muito provavelmente, pode atrapalhar todos os outros processos, vai trabalhar com tudo de vez, quem tudo quer não consegue fazer nada. Então eu, fazendo análise de mercado, que pode ser muito errada, pode ser assertiva, mas sendo retranqueiro, como eu sempre fui, errando ou acertando, eu acho mais prudente para a JTA trazer a DL 160 em 2025, no segundo semestre. Seria muito mais prudente. E ainda digo, se eles trouxerem, por exemplo, uma trinca, imagina aí, uma trinca maravilhosa, uma DL 160, que é uma crossover do motor 160, de 15 cavalos, excelente, com ABS, uma DR 160 atualizada com ABS, com esse mesmo motor, e quem sabe uma custom com esse mesmo motor 160 atualizada, pode ser uma Master Ride atualizada com motor 160. Você teria três modelos com motor 160. Espetacular. Uma custom, uma naked ou street e uma crossover. Maravilhoso, para trabalhar no segundo semestre. Ia vender muito. Será que isso está nos planos? Não sei, estou especulando aqui, mas tudo com muita cautela, com muito pé no chão, trabalhando a linha Zontes, trabalhando a linha Suzuki, que vende por si só e que são produtos espetaculares, tá? Oito quilos de torque, galera. Vestron, GSX, S8. São maravilhosos. E o preço está bom. Então, assim, os caras, eles estão no caminho legal, mas com calma, paciência, trabalhando direitinho, eles vão avançar mais ainda. Então, acredito que venha a DL? Acredito que sim, mas sem pressa, sem colocar o carro na frente dos bois, para que não gere esse tipo de inconsistência que aconteceu com as Zontes. Digo, amiguinho, você está nervoso? Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu só olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, tá preso, os preços das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho, calma, calma, abenço, os preços das motos vão ficar na mesma. Tempo parado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, abenço, os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo nos vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vem, se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho, calma, calma, abenço, os preços das motos vão ficar na mesma. Amiguinho.